Tudo bom, Regina? Tudo bom. Chorou, porque veio pro B. Chorou. Se for pro A hoje, vai soltar foguete. Oi, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Tava com saudade. O que é que você canta? Doloriz Duran. Ouça. Música maestra. Música maestra. O passado não foi o bastante pra lhe convencer Que o futuro seria bem grande Só eu e você Quando a lembrança Com você Por morar E bem baixinho De saudades Você chorar Vai lembrar Que um dia existiu Um alguém Que só carinho expigiu E você Fez questão de não dar Fez questão de negar Que só carinho expigiu O passado O passado Não foi o bastante Pra lhe convencer Que só carinho expigiu Que o futuro Que só carinho expigiu E você E você E você Fez questão de não dar Fez questão de negar De negar Valeu Valeu Não vou pedir opinião Pode ser para o Djalma